Diga menos, não, caralho! Bruno! Bruno? Bruno! Caramba, caramba, caramba! O que é que nós fizemos agora? Bruno! Nããããããããããoom! Carago, fosca-se! Teve um pesadelo! É bem feita! Eu vim de que a picada é fudido para ti! Neste Natal, o presente ideal, ficar contigo para sempre. Só é secadito. Vá, só é secadito.